Então, essa primeira questão fala assim, na seleção de um vasoconstritor em anestesia local-dontológica, vários fatores devem ser considerados por parte do profissional, como a duração do procedimento, a necessidade de hemostasia durante e após o procedimento, a necessidade de controle de dor pós-operatória da dor e a condição médica do paciente. Aquelas informações básicas de introdução de uma questão relacionada à anestesia local. E aí ele fala, assinale a alternativa correta em relação às propriedades dos vasoconstritores. Então, a gente sabe que o vasoconstritor está presente por várias razões. O vasoconstritor está ali para aumentar o tempo de anestesia, para aumentar a profundidade da anestesia, para reduzir a absorção do anestésico para a corrente sanguínea, para reduzir sangramento, para reduzir o risco de toxicidade sistêmica provocado pelo anestésico. Porque o anestésico local, o fármaco anestésico, ele é vasodilatador. Então, essa vasodilatação é ruim. Por isso que é tão interessante ter a presença do vasoconstritor, para contrapor as ações do anestésico local. Então, ele fala assim, alternativa A, então ele quer a alternativa correta. A adição de adrenalina 1 para 100 mil, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, isso aqui é a forma de diluição, a forma de descrever o quanto que a droga foi diluída. Isso aqui tem a ver, obviamente, com a concentração do fármaco. Adrenalina 1 para 100 mil pode aumentar o tempo de anestesia poupar da lidocaína a 2% de 10 para até 60 minutos. Porque a gente tem a opção de lidocaína sem vasoconstritor. E, de fato, quando a mesma lidocaína está associada ao vasoconstritor, ela aumenta a anestesia poupar de 10 para 60 minutos. Olha a diferença que faz a presença do vasoconstritor. Então, já mata a questão de cara. Mas, claro, vamos ver as erradas. Opção B. Adrenalina é o vasoconstritor mais indicado para pacientes com hipertiroidismo não compensado, não controlado. Por que está errado isso aqui? Porque para o paciente que está com hipertiroidismo descompensado, não controlado, ele está produzindo hormônios da tireoide em excesso. O metabolismo cardiovascular desse cara está em excesso. O metabolismo cardiovascular pode levar a aumento do débito cardíaco. O aumento do débito cardíaco pode levar a aumento de pressão arterial. Então, é muito comum um cara que tem hipertiroidismo ser hipertenso. Por isso que não pode vaso adrenérgico para o paciente que tem hipertiroidismo não controlado. E aqui ele fala que está mais indicado. Não, não é. Se ele for controlado, se ele tiver hipertiroidismo controlado, você até pode utilizar uma lidocaína com epinefrina. Limitando em dois tubetes. Então, está errado a B. C. Os vasoconstritores são totalmente contraindicados para pacientes com doença cardiovascular, risco ASA 2 ou 3. Essa classificação ASA, ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 são as condições sistêmicas que o paciente apresenta. Então, o ASA 1 é o paciente saudável, não obeso, não ansioso. O paciente ASA 2 é o paciente idoso, é o paciente muito ansioso, é o paciente que tem alguma doença cardiovascular compensada. E aí, ASA 3, é o paciente que tem uma doença cardiovascular não compensada, alguma doença respiratória. Então, aí você vai, ASA 3, 4 e 5, vai piorando as condições sistêmicas do paciente. Claro que é sempre mais seguro anestesiar o paciente ASA 1, porque o risco de complicação é bem menor, né? Mas, para o paciente ASA 2, ASA 2 e ASA 3, você ainda pode utilizar vasoconstritor. Você ainda pode utilizar solução anestésica com vasoconstritor. Geralmente, você vai limitar a quantidade. Então, por exemplo, um paciente hipertenso compensado, ele é ASA 2. Ele pode receber solução anestésica com epinefrina? Ele pode. Vai limitar em quantidade? Vai, mas ele pode receber. Então, quando ele fala que são totalmente contraindicados, mentira, não é totalmente contraindicado. Então, está errado a ser. D, a adrenalina é eficaz em minimizar a perda de sangue durante e após os procedimentos cirúrgicos. É muito comum, na hora da prova, você achar que isso aqui dá certo. A adrenalina é eficaz em minimizar a perda de sangue durante e após os procedimentos cirúrgicos. Por que ela está errada? Qual parte que ela está errada? Primeira certa. A adrenalina é eficaz em minimizar a perda de sangue durante o procedimento cirúrgico. Agora, após, pode acontecer de ter hemorragia. Não estou dizendo que vai, mas pode acontecer. Por quê? Porque, lembra das aulas que vocês já viram aqui comigo? A gente tem a adrenalina agindo em receptor alfa e receptor beta. Alfa 1, beta 2. Receptor alfa 1, nos vasos sanguíneos, faz vasoconstrição, que é o que a gente quer. Vasoconstrição. Receptor beta 2, quando a adrenalina age no beta 2, nos vasos, ela faz vasodilatação, ela faz efeito contrário. Então, quando a adrenalina acaba de ser administrada junto com o anestésico, o efeito alfa 1 predomina. E, portanto, predomina a vasoconstrição. Quando essa adrenalina vai caindo no sangue, com o passar dos minutos e das horas, quando fica só um pouquinho de adrenalina ali, no local onde você administrou, já no pós-cirúrgico, eu acabo predominando efeito no beta 2. E esse predomínio do efeito no beta 2 pode contribuir para um sangramento no pós-operatório. Então, esse é o errinho aqui, após procedimento cirúrgico. É bem discreto esse erro, mas é um erro falar isso. E a feliprecina contrai mais a circulação venosa do que a arterial. Verdade. Por isso é indicado para uma boa ação de hemostasia. Não, justamente por isso que ela não é muito boa para a hemostasia. Justamente por isso. Porque a pressão que o sangue exerce nos vasos sanguíneos, a pressão é maior nas artérias do que nas veias. Então, a feliprecina agindo mais na circulação venosa, causando vasoconstrição nas vênulas, nas veias e menos nas artérias e arteríolas, isso não é bom para a hemostasia. Essa é uma das desvantagens que a feliprecina tem em relação à epinefrina. Então, está errado esse finalzinho. dessa alternativa. Ou seja, a primeira alternativa mesmo é a alternativa correta. É a alternativa correta. É a alternativa correta.